Fala, galera! Tô aqui com o celular aberto pra falar sobre alguns jogadores que estão livres no mercado a partir do 1º de julho. Tem alguns bons, tem alguns que eu não acredito muito. Vou trazer aqui a lista pra vocês e a gente vai debater. Um principal, o nome que eu coloquei até na capa aí, foi o Quadrado. Ele joga muita bola, vai estar livre, jogou na Juventus, é um jogador que realmente tem funções diferentes no campo. E, enfim. Mas eu vou trazer aqui a lista completa. Alexi Sanchi, aquele mesmo, chileno. Eric Lamela, né? Eric Lamela tem muitos jogos no Tottenham. Quadrado, Gabriel Paulista Zagueiro, interessante. Roberto Pereira, Botafogo até buscou a contratação desse jogador. Cédric Soares, português. Luciano Vieto, Vieta, aquele camisa 10. Peço até a vocês pra fazer, se inscrever aqui no canal e dar o like, porque a gente pode trabalhar em cima desses jogadores nos próximos vídeos. Éder Álvares Balanta, José Luiz Palomino e Rafael Carioca. Rafael Carioca também vai estar livre a partir do dia 1º de julho. Enfim, né? São vários nomes aí de jogadores experientes. Marketing ou futebol? Será que algum desses daqui ainda tem como ter futebol pra entregar aqui no futebol brasileiro? Um ritmo frenético que é o futebol brasileiro? Enfim, tamo junto. A gente vai trazer mais vídeos. Se você se inscrever no canal e se você deixar o like, que ajuda demais a gente deixar vocês mais informados. Valeu!